Minha amada, meu amorzinho, te escrevo esta cartinha com um coração pleno de amor, mas também com a solidão de um coração que anseia por sua presença, aqui em meu coração estou sozinho, estou tão solitário, tudo que vejo, ouço e sinto é realçado pela ausência de você, as ruas estão cheias de pessoas, mas nenhuma delas é você, as flores estão crescendo, mas sem você para apreciá-las comigo, seu perfume parece menos doce, toda beleza do mundo é opaca comparada a sua, aqui em meu coração apenas desejo ter você, desejo ouvir o som do seu sorriso, desejo o toque da sua mão na minha, desejo o sabor dos seus lábios nos meus, desejo a sua presença, o seu carinho, a sua compaixão, meu amor quando você está longe, cada dia parece mais longo, cada noite parece mais escura, e no silêncio do meu quarto eu me pego imaginando em você, pensando e desejando ter você aqui comigo, eu te amo demais, então minha querida leve-me até a mágica do momento, leve-me até a alegria de estar ao seu lado, a maravilha de compartilhar minha vida com você, leve-me ao êxtase de acordar ao seu lado a cada manhã, de adormecer nos seus braços a cada noite, numa noite gloriosa debaixo das estrelas, faremos promessas de amor um ao outro, promessas de amor e lealdade, de cuidado e compaixão, de respeito e também admiração, promessas que serão o alicerce do nosso amor, sonhamos juntos minha amada, sonhamos com tudo que vamos passar juntos, com tudo que compartilharemos, com cada lágrima que enxugaremos um do outro e com cada desafio que vamos enfrentar, principalmente com as vitórias, vamos sonhar com as vitórias que celebraremos juntos, deixe-me ser o guardião do seu coração, o conforto em seu sofrimento, o sol que ilumina sua escuridão, deixe-me ser a rocha em que você pode confiar, o porto seguro que você pode buscar, o amor que você pode sempre contar, com você eu vejo um futuro de possibilidades meu bem, com você eu vejo um amor infinito, vejo uma vida de amor e alegria, de aventura e descoberta de compreensão e crescimento, vejo uma vida que é mais rica, mais completa, mais significativa por você estar nela, você é o sonho que se torna realidade, você é o amor da minha vida, você é a minha verdade, a minha estrada para a felicidade, você é o meu grande amor, é a minha paixão verdadeira, é tudo que um homem poderia querer, você é o arco-íris após a tempestade, é a alvorada depois da escuridão, você é a melodia que faz o meu coração cantar, a arte que torna o meu mundo muito mais belo, e mesmo quando estamos separados, meu amor, saiba que você nunca está longe de mim, porque você vive em cada pensamento meu, em cada sonho, em cada batida do meu coração, você é a parte mais essencial do meu ser, é a minha própria existência, eu te amo minha vida, em cada palavra que eu digo, em cada ação que eu faço, em cada decisão que eu tomo, eu honro você, porque você é digna de todo o amor e respeito que eu posso dar, pois você é a mulher mais incrível que já conheci, minha amada, deixe-me oferecer-lhe o meu amor como um presente, um presente, um presente que não tem preço, que não pode ser medido ou pesado, um presente que é tão profundo, tão lindo, tão maravilhoso, quanto um coração apaixonado, e agora meu bem, que você já sabe tudo o que eu desejo, tudo o que eu sonho, e eu quero que você saiba minha querida, que o meu coração é seu, que meu amor por você é inabalável, é imortal, saiba que cada palavra nesta minha cartinha de amor, é uma declaração, do meu compromisso com você, é uma promessa de que te amarei, por toda a minha vida, amada, então venha minha amada, e leve-me até a mágica do momento, e deixe-nos sonhar juntos, viver juntos e amar juntos, deixe-nos caminhar de mãos dadas para o amanhã, para o futuro, sob as estrelas de uma noite gloriosa, para a vida maravilhosa, que vamos construir juntos, meu amor, deixe-me sonhar com você, pois você torna o amor mais divertido de ser vivido, e tudo o que eu quero fazer, é viver a mágica de um momento numa noite gloriosa, e sonhar com um futuro junto, ao teu lado, você é a mulher da minha vida, por isso, a cada batida do meu coração, eu vou estar perto de você, cada vez que eu respirar, eu vou respirar, por amar você, cada vez que eu sorrir, o motivo será você, e aqui, meu bem, estou eu, vivendo a vida que eu pedi a Deus, amando você, querendo você, pois é onde eu quero estar, vivendo ao seu lado a mágica de um momento, vivendo a vida de amor que eu sempre sonhei, por isso, meu bem, vou te amar mais do que nunca, vou abraçá-la para sempre, com cada suspiro que tomo, em cada batida do meu coração, você é a luz da minha alma, te amo, bebê, te amo, minha princesa linda, um beijo gostoso do seu mineirinho apaixonado, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha, e declare o seu amor nos comentários, meu bem, e nunca se esqueça que eu me tornei um poeta, apaixonado, por você, meu anjo do amor. Música Legenda Adriana Zanotto